Com o avanço da vacinação, a Venezuela suspendeu medidas de isolamento social para tentar reaquecer a economia. A ação do governo traz algum respiro, principalmente para o comércio, mas ainda é motivo de preocupação entre a população. Acompanhe na reportagem de Michele de Mello, do Brasil de Fato, diretamente de Caracas. A Venezuela suspendeu novamente a quarentena a nível nacional, mas agora sem previsão de retorno. De acordo com o governo bolivariano, a medida atende uma necessidade econômica e responde ao avanço da vacinação contra a covid-19. Nas ruas, a decisão divide opiniões. Muita que seja a atenção que lhe preste, já chegam em condições muito críticas e que talvez um trate de apoiá-los e dar-lhes a atenção que merecem, mas já a condição que lhe chegam é muito difícil que se podam salvar. Graças a que trabalho em um hospital, me dou conta de que é uma loucura, porque vai haver... Ahorita ha baixado o contagio, sim, é verdade, há muita recuperação, mas vai aumentar muitíssimo já em enero. A finales de diciembre todo mundo vai estar contagiado porque não nos cuidamos. O Estado afirma que cerca de 50% da população venezuelana já recebeu pelo menos uma dose da vacina. Já nos dados oferecidos pela Organização Mundial da Saúde, a proporção seria de apenas 30%. O país acaba de atravessar a terceira onda de contágios com o aumento da presença da variante Delta. Desde março de 2020, soma um total de 404 mil contágios e 4.800 falecidos pelo vírus. Me parece melhor, apesar de tudo, já temos um pouco mais de fluidez de gente, um pouco mais de fluidez de venta. De verdade, isso ajuda aos negócios, já que com a semana radical nos costava. Não podíamos estar todos os dias aqui. É um pouco mais difícil e engorroso para poder vender. Então, já agora com a flexibilização, é... Para a economia, 2021 também foi um ano mais próspero. Apesar de ainda estar em crise, no último trimestre, a Venezuela recuperou 9,4% da sua economia. Há um mês, o Executivo aprovou uma nova reconversão monetária, cortando seis zeros da moeda e lançando o Bolívar Digital. Sinceramente, tenho um pouco de medo com respeito a a reconversão, devido a a última reconversão, o cambio drástico que houve, o aumento, mas, apesar de tudo, me dou conta de que a reconversão foi boa, porque, pelo menos, os pontos de venda já não aguantavam essa quantidade de zero. Total, a mesma situação, um arroz custa 4 mil, uma harina de pan igual, ou seja, um dólar. Entende? Porque o Venezuela está praticamente dolarizado, e o sueldo é em Bolívar. O fator político também pesa na balança para suspender a quarentena radical. Em três semanas, a Venezuela celebra eleições regionais para escolher governadores, deputados estaduais, prefeitos e vereadores. A reativação da economia nacional seria o melhor argumento de campanha do PSUV, que busca manter sua hegemonia no governo de 19 dos 23 estados do país e em 90% das prefeituras. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.